Está chegando agora aqui pelos policiais da Força Tática, os suspeitos, que tentaram assaltar a loja de celular que fica na Avenida Jato Arana. Vamos tentar nos aproximar aqui dos suspeitos. Vocês já estavam com todo o plano arquitetado, era isso, para assaltar a loja? Amei tua mãe, teu pai, tatia. E agora foi a loja. Imagens exclusivas das câmeras de segurança da loja mostram o exato momento em que a dupla entra. Mas percebe que haviam clientes e tentam recuar. O que um deles não esperava é que dois desses clientes são policiais militares que estavam aguardando o serviço de assistência técnica. Repare nas imagens que um deles ainda consegue fugir. O outro foi rendido. A guarnição da polícia militar leva o homem que foi identificado como José de Souza Vieira, de 41 anos. Ele estava com uma mochila nas costas e dentro dela os policiais encontraram uma máscara. O revólver de calibre .38 foi encontrado na cintura dele. Durante uma intensa perseguição, o comparsa de José foi localizado em uma residência no bairro Floresta e preso. Ele tem 19 anos e foi identificado como Irlã Rafael da Silva. De acordo com a polícia, a dupla já estava planejando o assalto há algum tempo. No celular de um deles, foram encontrados fotos e informações do dono da loja. Os dois foram entregues ao delegado de plantão e, posteriormente, encaminhados para um presídio. No celular de um deles, foram encontrados fotos e informações do dono da loja. Onde eles foram entregues ao cartão e, posteriormente, encaminhados para um deles. Não precisamos de ensino que as crianças são rootas. O que é isso?